Olá, tudo bem com você? Então hoje você veio aqui para que eu possa ler o seu futuro, certo? Através das cartas. Então eu vou ler e descobrir tudo. Vamos ver o que as cartas têm a revelar. Para isto vou estar utilizando o meu baralho da sorte. Então vamos ver o que é feito. Quando eu vou ler o meu baralho da sorte, eu vou ler o seu baralho da sorte. Para que eu tenha de ver o seu baralho da sorte. Agora eu vou ler e eu o meu baralho da sorte. Já eu vou ler depois de ver o seu baralho da sorte. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Vou colocar nas cartas e peço que vá mentalizando respeito do seu trabalho, da sua vida, de tudo o que você deseja de bom, que deseja coisas boas para alcançar. Vamos mentalizando com muita energia positiva nas cartas. Mantenha-se com bastante energia positiva nas cartas. Vou começar tirando a primeira carta aqui. Essa carta mostra que você vai ter uma semana, um mês muito positivo. Vai ser um mês de grande alegria, um mês maravilhoso, onde você vai conseguir realizar coisas boas. Uma carta que eu gosto muito, uma carta de felicidade. Vamos para a segunda cartinha. A segunda carta é o número 8. Aqui, olha o número 8, número 8, número 8, que representa o símbolo do infinito. Número 8, infinitas bênçãos, infinitas alegrias e felicidades. Então, na primeira carta, você viu que vai ter um mês de muita alegria e isso vai ser infinitamente todos os seus meses. Se não, de muita alegria, de muita tranquilidade. Vamos ver a próxima cartinha. Continuem mentalizando, continuem mentalizando, continuem mentalizando. A próxima cartinha, vamos ver. A próxima carta diz que você vai conseguir um bom emprego. E se você já estiver empregado, vai conseguir um emprego ainda melhor. Você vai conseguir avançar na sua vida, vai ter melhorias. Mas continue com pensamento positivo, pensamento positivo, pensamento positivo, sempre positivo, positivo, positivo. A próxima carta é um as de oros, as de oros, ou seja, muito dinheiro, muita fortuna chegando. Você vai ser bem sucedido, bem sucedida em seu trabalho, em seu novo emprego. Vai conseguir aí uma promoção, olha aí uma promoção. Olha aí que coisa bacana. Vamos agora para a próxima carta. Vamos para a próxima carta, vamos lá. Olha a próxima carta. É um rei, é um rei, é um rei, ou seja, você vai estar com o rei na barriga de uma forma boa. Você vai estar com o rei na barriga de uma forma boa. Muita fartura, muita alegria, muita tranquilidade, muito sossego, muita paz. Olha que coisa boa, só estou vendo coisa boa para você. É um espetáculo. Você é uma pessoa de sorte, você é uma pessoa feliz, de sorte. Sorria, sorria, porque você está dando muita sorte. Vamos para a próxima carta. Olha só, a próxima carta é o Coringa, é o Coringa. Mas você não vai ver o filme do Batman, nem do Coringa. Quer dizer que você vai sorrir mais. O Coringa, felicidade, alegria. Quer dizer que você vai sorrir mais. Mas você vai ter mais ânimo, mais disposição. Mais disposição, 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 disposição. Que coisa mais gostosa. Olha só o Coringa, o Coringa é a coisa mais gostosa. É isso aí, é isso aí, pessoal. Vai continuar. Pensamento positivo, pensamento positivo. Continua, continua. A próxima carta está me dizendo uma coisa maravilhosa. Você hoje vai dormir, feito uma criança. Vai dormir, vai ter bastante soninho. Muito soninho, muito soninho, muito soninho. Você vai ter um relaxamento incrível. Você vai ficar muito tranquilo, tranquila. Muito tranquilo, 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 tranquilo. Muito tranquilo, tranquilidade. Essa carta é a carta do soninho. A carta do relaxamento. Relaxamento, 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 relaxamento. Que carta mais maravilhosa. Continua pensando. Olha, você já vai ter uma semana maravilhosa. Um mês maravilhoso. Isso vai ser infinito. Vai ser infinito agora. Você só vai ter dias maravilhosos. Isso é verdade. Eu quero que você acredite. Só vai ter dias maravilhosos. E agora vai poder dormir. Vem, feito uma criança. Que coisa maravilhosa. Vamos para a próxima carta aqui. Olha. Mais ouros. Mais ouros. Mais ouros. Mais ouros. Olha só, então. Você vai ter mais dinheiro. Mais prosperidade. Mais felicidade. Que coisa maravilhosa. Ouros, ouros, ouros. Carta de ouros. É sempre um bom sinal. Espero que você esteja gostando da consulta. Espero que você esteja feliz. Para poder dormir relaxado. Relaxado. Porque está muito bom. Essa consulta maravilhosa. Eu acredito. Tenho certeza que você está gostando dessa consulta. Vamos para a penúltima carta. Olha só. Número 7 com ouros. 7 com 7 é um número de sorte. 7 é um número maravilhoso. É um número da perfeição. É um número de sorte. Então, você já viu. Eu não preciso nem explicar, né? Juntou 7 com ouros. Juntou 7 com ouros. Olha. Coisa maravilhosa. É maravilhoso. Vai ganhar muito dinheiro. Vai fazer tudo maravilhosamente bem. Vai ser perfeito. Em tudo aquilo que vai se propor a fazer. Você está de parabéns. Vai ser a perfeito. Perfeito. Vamos para a última cartinha aqui. Eu quero saber se você está gostando. Olha só. Coisa linda. Que coisa linda. Olha só. Muitos coraçõezinhos. Muitos coraçõezinhos. Ou seja, vai fazer tudo com muito amor. E é por isso que vai dar tudo certo. Porque você vai fazer tudo com muito amor. Com muito empenho. Vai ser perfeito. E vai tudo prosperar. Eu acredito. Você tem que acreditar também. Porque já é real. Já é real. Vai prosperar. Vai ganhar dinheiro. Vai conseguir um cargo. Vai conseguir ser promovido. Vai dormir feito. Uma criança. Que coisa mais maravilhosa. Eu quero te dar os parabéns. Porque eu gostei muito do resultado dessa carta. Você é uma pessoa muito positiva. Você é uma pessoa maravilhosa. Vocês querem que vá dormir tranquilamente. Com muita paz. Sonhando. Feito anjinhos. Feito anjinhos. Sonhe com os anjinhos. Sonhe com tudo que há de melhor. Porque hoje é dia de descansar. Para amanhã concretizar e prosperar. É isso. Gratidão por ter vindo a minha tienda. E por ter deixado eu ver aqui o seu futuro. Graças. Graças. Gratidão. Gratidão. É isso. Gratidão. Gratidão. Obrigado.